Quem passou por um incêndio sabe o que estou falando, não é mole não. Alguns não tiveram a mesma sorte de estarem falando aqui, outros sim, porque tiveram tempo de sair, porque foram avisados com antecedência. Uma forma de ser avisado durante o incêndio são os alarmes, são os detectores de fumaça. Você pode comprá-los facilmente, hoje estão disponíveis e são de fácil instalação. Pode ser instalado na cozinha, nos quartos, no corredor, na sala, enfim, em qualquer ambiente da sua casa. E na presença de qualquer nível de fumaça, de qualquer quantidade de fumaça, ele vai disparar um alarme e você vai ter chance de abandonar o local, de sair da sua casa em chamas, em tempo de preservar a sua integridade física e da sua família. Uma coisa importante que nós precisamos é desenvolver um plano de segurança para a sua casa. Isso mesmo, você pode chamar de plano de incêndio, plano de fuga, mas você precisa ter minimamente alguma coisa escrita sobre os problemas que podem acontecer durante o abandono e o que você precisa saber. Neste plano, você vai determinar as rotas de fuga, que são principais e as secundárias. E muitas vezes, a principal, ela vai estar tomada de fumaça e fogo. Você vai ter que sair pela alternativa. Você também precisa deixar bem claro quem vai retirar as pessoas, os idosos, os deficientes ou que tem alguma deficiência de locomoção. Quem que vai levar essas pessoas ao ponto de encontro, que é o ponto de encontro seguro, que é um local seguro que você determina fora da sua casa e longe da área da emergência. É importante que todos na sua casa saibam exatamente o que está escrito nesse plano. E normalmente se coloque esse plano na geladeira. Sim, na geladeira da sua casa, porque é um ponto central e todo mundo sabe que, se precisar tirar alguma dúvida, é lá que ele está. E também a gente precisa fazer exercícios simulados, porque não adianta ter um bom plano escrito se eu não sei exatamente o que fazer. Porque na hora da emergência, gente, muitas pessoas acreditam que estão preparadas. Mas quando ouve a sirene muito alta, vê as luzes, vê o fogo, a fumaça, se desespera e não sabe o que fazer. Por isso é importante que você faça os simulados de emergência, os simulados de abandono. Quando você sair de casa, durante o incêndio, não retorne e não deixe ninguém retornar para pegar nada, para fazer nada. Você precisa estar em um lugar seguro e chamar o corpo de bombeiros do seu país, do seu estado ou da sua cidade. Para facilitar a sua fuga, você deve sinalizar com fitas refletivas, fotoluminescentes, toda a sua rota, as escadas, a porta e as paredes. Porque na hora do incêndio, as luzes são desligadas, a fumaça toma o ambiente e você vai conseguir enxergar somente as sinalizações de rota de fuga. Para que você não inale muita fumaça, você deve umedecer um pano e colocar sobre a boca e o nariz. Dessa forma você vai conseguir respirar muito mais facilmente e caminhar tranquilamente até o seu ponto de encontro. Quando você for passando pelas portas, você deve mantê-las trancadas, passe e feche, porque dessa forma você vai retardar o fogo que se propague mais rapidamente. As portas vermelhas que a gente chama de portas de saída de emergência e portas corta-fogo, as mais simples, são construídas para resistir a um incêndio por mais ou menos 30 minutos. Eu espero que essas informações tenham te ajudado e fique seguro. Tchau!